Estamos de volta com o nosso programa da comunidade, presta atenção porque eu não sei se você sabe, mas o segredo de toda boa salada está no molho. E você pode usar limão, mel, azeite, mas o que dá aquele toque especial é o vinagre de maçã minhoto. Ele levanta o sabor dos ingredientes e deixa tudo levemente ácido. Joga por cima do alface, da cenoura ralada, do tomate cortadinho e do frango em cubos. Pronto, já foi. Se você quer mais dicas, segue agora mesmo os canais da Minhoto e acesse o site Todo Mundo Pode Cozinhar. Tempere com carinho, tempere com minhoto. Aí você aproveita que já está seguindo os canais da Minhoto e liga pra gente também pelos nossos telefones, participa do programa da comunidade 3307-3951 e 3307-3952. Enquanto você liga pra participar, vamos atualizar você com as informações da nossa ronda policial. Duas mulheres foram vítimas de feminicídio ontem em Manaus. Em um dos casos, o parceiro dela era responsável pelo homicídio. Supostamente é suspeito do homicídio. Foram dois casos, um no Oswaldo Frota e outro lá na Manaus Moderna, no início da tarde de ontem. Vamos acompanhar na reportagem? Uma mulher não identificada foi morta com um tiro no olho no bairro João Paulo II, na Zona Leste. Segundo a polícia, ela teria sido perseguida por dois homens encapuzados. A vítima ainda teria tentado se esconder em uma casa, mas foi alcançada pela dupla. De acordo com a polícia militar, a vítima foi executada dentro da casa. Os suspeitos fugiram do local em seguida. A polícia ainda não tinha informações sobre a motivação do crime. Durante a tarde, no centro, a APM foi acionada para o caso de uma mulher esfaqueada e jogada dentro do Rio Negro. Testemunhas que não quiseram gravar a entrevista contam que a vítima era moradora de rua e sofria ameaças de morte do companheiro. A vítima ainda tentou denunciar o caso no 24º DIP, mas o local estava fechado devido ao ponto facultativo. A arma do crime ficou ao lado do corpo e será usada pela Delegacia de Homicídios nas investigações. Estranha essa informação de ponto facultativo no 24º Distrito Integrado de Polícia. Até porque, para você que tem do outro lado, existe plantão no 24º Distrito Integrado de Polícia, como existe plantão em todos os DIPs da cidade. Não tem essa história de DIP fechar. É muito estranha essa informação. Será que ela realmente foi até o Distrito Integrado de Polícia? Porque, olha, vejam vocês. Em conversa que a gente mantém, inclusive, com a doutora Débora Mafra, que é a titulada da delegacia especializada em crimes contra a mulher, a mulher tem uma dificuldade muito grande de realmente efetivar essa denúncia e fazer com que o parceiro dela, o marido, o companheiro, realmente responda a um processo criminal por ameaça. Então, isso acaba desdobrando no homicídio, como a gente acabou de ver. Óbvio que a polícia vai investigar direitinho para saber se ela realmente tentou fazer esse boletim de ocorrência, porque eu tenho a impressão que não. A delegacia funciona em regime de plantão e precisa ter gente lá o tempo todo, porque não tem hora para acontecer crime. O crime acontece a todo momento. 11h25, na tarde dessa segunda-feira, três homens foram baleados e um acabou morto. Foi lá na Compensa. A gente traz essa informação para você na Zona Oeste de Manaus. Todos eles ali, ninguém sabe ainda se tem envolvimento com o tráfico de drogas ou com outro crime e eu sei características de execução. A polícia está investigando o caso. Acompanhe na reportagem. O crime aconteceu na Travessa Belo Horizonte, por volta das 5 da tarde. Três homens foram surpreendidos por um carro da marca Gol de cor azul, de placa até o momento não identificada. Um deles acabou morrendo aqui no local e os outros dois foram encaminhados para o SPA Joventina Dias. Jailson Souza Oliveira, de 23 anos, mais conhecido como Juquinha, levou dois tiros, um na nuca e outro no braço. Ele morreu na hora. Outro suspeito levou um tiro nas costas, mas sobreviveu. Ele foi levado para o hospital. O terceiro homem, ainda não identificado, também foi encaminhado para o SPA, mas acabou fugindo do local. A polícia não descarta um possível acerto de contas. O caso foi registrado na 8ª SICOM e vai ser investigado pela Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestras. Aí a gente vê uma situação como essa, né? Três, um tiroteio com três alvejados, infelizmente uma pessoa morta, que a gente vê que tem uma criança segurando uma criança nos braços, não sei se é pai, não sei se é sobrinho, mas a gente vê o que é o acerto de contas. Tanto que uma das vítimas evadiu-se do hospital, saiu fugida do hospital, porque provavelmente deve ter algum tipo de envolvimento com a criminalidade. Uma pessoa de bem, um cidadão, não corre do atendimento. Eu estou baleado. Eu não, né? Alguém está baleado. E aí chega até o hospital, está todo mundo ali precisando do atendimento. Eu pego e olha, me pirulito, vejo, não vou morrer não, ninguém vai morrer aqui não. Estou só ferido, vou me embora? Não é assim, né? A gente vê aí claramente o movimento de crime das três pessoas, infelizmente uma acabou desembarcando do mundo e os outros dois, um recebeu atendimento nas costas, recebeu um tiro nas costas, recebeu atendimento no hospital e o outro correu, papai. Correu antes que chegasse a polícia, que a base descobrindo era que tinha, era algum tipo de mandado de prisão ali na conta, né? Fugiu e correu a légua, ninguém sabe até agora se ainda está correndo ou se já chegou à casa dele. 11 horas e 27 minutos. Vamos falar de trânsito, minha gente? Porque a gente sempre traz aqui os destaques de trânsito para você, as três de trânsito. Trouxemos aí já nesse ano um homem que na hora da chuva bateu no carro, a mulher caiu da moto e acabou sendo atropelada por um ônibus e tantos outros acidentes que a gente traz não só aqui na capital quanto na região metropolitana. E o trânsito aqui em Manaus continua extremamente violento. 72 pessoas já morreram e outras 1.200 ficaram seriamente feridas. Só nesses três primeiros meses do ano. Os números refletem na solicitação do seguro do DPVAT, mas é preciso ficar atento para não cair em golpes. Vamos acompanhar aí na reportagem, até porque a gente sabe que às vezes tem pessoas que viabilizam, se dizem facilitadores e complicam tudo e acabam levando o dinheiro do seguro. É o que a gente acompanha na reportagem. Seja em ônibus do transporte público, motocicletas, carros de passeio ou veículos pesados, os acidentes de trânsito têm deixado muitas vítimas fatais e lesionadas na capital. Há um ano, essa dona de casa perdeu os movimentos da mão direita depois de sofrer um acidente dentro de um ônibus na zona sul de Manaus. Eu senti um pesozinho nela, né? Aí quando eu olhei, aquele inchado, começou a inchar a mão, ficou todo inchado. Aí eu disse, gente, eu vou embora, vou para o 28. Aí fui para o 28, sozinha, né? Cheguei em casa já com a mão engessada, era de noite quando eu cheguei. Aí foi quando tiraram lá, raio-x tudinho, e foi constatado mesmo, quebrou o dedo, né? Dona Rosângela ficou com uma sequela. Ela conseguiu o seguro DPVAT, indenização concedida a vítimas de acidentes de trânsito. O da dona Rosângela foi por invalidez. Ela vai sacar pouco mais de R$ 1.300. A minha dificuldade já foi conseguir um médico, um especialista. E como eu faço tratamento no Secona, aí eu recorri aos médicos de lá. E, graças a Deus, fui bem atendido. Em três meses, o pagamento do DPVAT por invalidez aumentou em quase 50%. As indenizações por mortes também cresceram 20%. Familiares de 107 vítimas fatais receberam o benefício. Nós tivemos um crescimento, no geral, em torno de 11%, né? Mas o que impulsionou mesmo foi as indenizações por invalidez permanente, né? É um índice de 46%. E a gente tem observado que essa característica da invalidez permanente, por termos um prazo de três anos para que o beneficiário possa dar entrada no benefício, não quer dizer que essas indenizações tenham sido de processos de sinistros ocorridos nesse ano, né? Pode ter sido de anos anteriores. Com uma frota de mais de 731 mil veículos, o trânsito da capital tem matado. 72 pessoas morreram e mais de 1.200 sofreram algum tipo de lesão por causa de acidentes aqui na capital de janeiro a março deste ano. Não necessariamente o aumento de indenizações implica o aumento de acidentes. É importante fazer essa distinção e deixar bem claro isso. Inclusive o número de acidentes com vítimas lesionadas que decorreram de invalidez permanente, morte, vítimas fatais ou qualquer despesa médica que tenha que ser reembolsada, houve uma redução de 2016 para cá. O número de indenizações necessariamente pode decorrer do aumento de pedidos. O seguro DPVAT é dividido por morte, invalidez permanente e reembolso de despesas médicas e hospitalares. O benefício pode ser solicitado até três anos depois do acidente. Só nos três primeiros meses deste ano, 1.228 indenizações do seguro DPVAT foram pagas no Estado. O benefício é completamente gratuito, mas o alerta do sindicato que opera o serviço aqui na capital é para a ação dos atravessadores, pessoas que cobram das famílias e das vítimas lesionadas para agilizar o processo do seguro DPVAT. É por causa do dinheiro. Por exemplo, o valor da indenização por morte pode chegar até R$ 13.500. Temos uma parceria com a líder, que é a seguradora oficial do DPVAT, em que nós prestamos esse atendimento à sociedade, dando todo o suporte necessário para que o cidadão possa vir da entrada no seu processo e receber as orientações e ao final receber a sua indenização integralmente. Ou seja, nós não cobramos um centavo para isso. Se você procurar um terceiro para viabilizar a liberação desse recurso, você não vai obter esse dinheiro. Muito provavelmente você vai ter que destinar um percentual desse valor, que é direito seu, para que seja pago esse atravessador. E não há essa necessidade. Procure se informar, procure o site da seguradora líder, procure verificar que documentos são necessários, é preciso que se faça um BO, em todos os casos, é preciso que se faça um BO na delegacia e com mais outros documentos você consegue viabilizar a sua indenização. Aqui em Manaus é o Sindicato dos Corretores de Seguro do Amazonas que opera o serviço e também atua como ouvidoria. A sede fica neste prédio, na rua 24 de Maio, centro de Manaus. E o atendimento é em horário comercial, de segunda à sexta-feira. Olha, deixa eu dizer uma coisa para todos vocês. Hoje em dia, a legislação desses órgãos e de qualquer outra providência que o beneficiado precise demandar, é uma legislação um pouco mais simples, é uma legislação acessível e principalmente para quem não entender bem, porque ninguém é obrigado a saber de tudo, tem pessoas que viabilizam essas informações nos próprios órgãos de atendimento. Então é muito importante que a pessoa que é beneficiária desses direitos, como a gente está falando agora nesse caso, do seguro DPVAT, mas eu vou além, falo também de previdências, direitos à previdência, ou seja por tempo de serviço ou qualquer outra coisa, é muito importante que... Ah, o diretor está me lembrando muito bem aqui no meu pensamento, tinha golpista oferecendo emprego pelo CINE e dizendo a sua vaga está garantida, desde que você me pague um X e a pessoa acabava pagando, isso não se paga. É claro que a gente, para poder discutir aqui os benefícios, discutir determinados direitos, a gente precisa dizer para as pessoas que se você quiser obter vantagem, está pedindo para ser enganado, porque não existe isso, não existe esse pedido de benefício ou emprego mais rápido, ou até mesmo casas da CINF, nós temos que lembrar aqui da Superintendência de Habitação, melhor, da SUAB, onde a gente trouxe aqui também na semana passada, uma mulher, estudante de direito, inclusive, que cobrava valores para poder conseguir uma casa pela SUAB. Então, todos esses benefícios que você pensa que está tendo, que está pagando para poder cortar o caminho, para poder furar fila, para poder receber mais rápido, é golpe, você vai ser enganado, e você está pedindo para ser enganado. Porque toda pessoa que tenta obter uma vantagem na frente dos outros, num processo que demora, que demanda, e que tem toda uma regra, vai ser enganado, não adianta. E eu estou falando aqui das casas da SUAB, estou falando dos empregos do Cine Amazonas, quando você está querendo emprego desesperado, a gente sabe que a pessoa acaba cometendo loucuras, mas acaba pagando para uma pessoa que não vai te conseguir emprego, vai gastar o dinheiro que você não tem. E eu estou falando aqui também de aposentadorias pelo Instituto Nacional da Previdência Social, que é o INSS, e falando do seguro de EPVAT, quando você, ah, eu não sei, a pessoa vai melhorar, e aí ela vem com toda uma ladainha no seu ouvido, vai ser rápido, olha, vai demorar para caramba, se você não me contratar, eu consigo saber os caminhos das férias, eu faço as coisas mais rápido, e levo o seu dinheiro junto. E acaba demorando o mesmo tempo que demoraria se você fosse solar sem o atravessador. O cidadão precisa estar ciente, precisa estar de olhos abertos nos seus direitos. Nada de ficar sendo enganado, por favor. 11 horas e 35 minutos, você que está acompanhando o programa da comunidade, nós temos o que é hoje? Hoje é que dia? 1º de maio, a gente tem o que é hoje? Ela voltou! Gepulude, você andou? Bom dia! Trabalhando, né? Como todo bom trabalhador, obtendo informações, trazendo as novidades aqui do nosso 3 Elefões. Novidades, novidades para as amazonenses ficarem mais lindas, né? E nesse dia eu queria parabenizar todos nós, os trabalhadores, os nossos colaboradores. As lojas estão abertas, as lojinhas hoje? Não, hoje a gente deu folga. Nem lá no Vieira Abismal? Não, não, não. Hoje é... Só você que está aqui trabalhando, porque ela está aqui trabalhando, é importante que se diga, né? Exatamente, trazendo as novidades para as mulheres, né? Essa sombra que o Luan fez já é com os teus kits? Você já trouxe uma aqui? Exatamente, a gente trouxe novidade da Ruby Rose, o lançamento, né? Como sempre, a Ruby Rose não para de trazer lançamento. Deixa eu abrir essa aqui para você. Esse aí é o último lançamento. É uma paleta muito linda. Destaque para as sombras aqui de cima, cheias de brilho, eu adoro. Ainda bem que o Ivan está sendo mais bonzinho comigo, está deixando usar mais brilho aqui no nosso programa. Olha só que lindo. Isso aqui é novidade. Essa é novidade, é lançamento, ela foi lançada e ela está simplesmente arrastando. Olha o nude ousado aqui, só para você. É, esse é outro lançamento também, para quem gosta mais nude, mais suave, mais discreto, para o dia a dia, né? E aqui, ó. Para fazer uma make mais básica, então você aposta mesmo isso aí. Eu vou dizer uma coisa para você. O pessoal aí que é super inteligente e tal, e que é todo envolvido com maquiagem e tal, tem algumas pessoas que, não, não vou botar brilho de dia, nada de botar uma sombra muito escura durante o dia, e tal, tem que ser mais discreto. Eu acho que dá para ser discreto sem ser muito apagado. Isso, exatamente. Eu gosto de colocar brilho de dia também. Dá para você mesclar, fica uma make bacana, olha aí a sua, está bem bacana, né? E eu já saio assim, eu acordei assim hoje, né? Com o cabelo desse jeito, com os olhos assim. Ela já acorda linda, né? Ela já acorda linda, né? Ainda mais com os produtinhos da... Da Ruby Rose, da Três Elefantes, tudo. Esse kit aqui, é o kit já do Dia das Mães ou é especial só para hoje? Não, esse é especial, é isso. Dia das Mães vai vir com um bem bacana, para a mamãe, todo mundo ligado, que no Dia das Mães vai preparar. E esse aí também, a gente preparou um bem bacana, em homenagem aos trabalhadores. Isso aqui é só porque hoje é 1º de maio, e tem trabalhadora que está em casa louca para levar um super kit para melhorar aí a aparência. Já disse para você que não existe mulher feia, existe aquela pessoa que não está se cuidando muito, não passa a maquiagem, não dá aquele tapa no visual e você pode levar um soco no visual. Soco não, porque fiz o olho ruim. Vamos lá, caprichar nesse visual com o Importadoras 3 Elefantes. Aqui tem colônia, tem batom latiga, tem sombra, tem pincel. É bem completinho esse kit. Água micelar da Ruby Rose, isso aqui é uma máscara para cabelo, é? Isso, é uma máscara hidratante para cabelo, é um pote de 1kg. Olha só, gente, o tamanho desse potão. Olha aqui, um potão de máscara de cabelo aqui para você poder hidratar os cachos. Olha só aqui, está aqui, para você que é telespectador do programa da comunidade, lembrando que telespectador ou não pode participar aqui. E tem o desconto, tem o desconto lá na loja, desconto especial do telespectador. Diz aí o desconto rapidamente. Isso, aí chega lá na loja e diz que é telespectador do programa da comunidade nosso agora e ganha 10%. Desconto. Chega lá e diz, olha a maquiagem do Agustin Fernandes. Ah, essa é a nova linha que a gente está trazendo, está com a linha completa do nosso divo, Agustin Fernandes, inclusive o delineador adesivo, que você, quem tem dificuldade, né, de fazer o delinear do gatinho, tem agora o delineador adesivo, que só é colar, pronto, sai pronto, linda para... O Agustin Fernandes, ele é uma das celebridades de maquiagem e tem uma página no Instagram, tem um perfil lá no Instagram também, que você pode ir lá procurar, ele dá super dicas, é um homem assim, extremamente bonito, mas que sabe tudo de maquiagem, de iluminador e ele tem toda uma linha para isso, né? Tem, e ele está vindo para Manaus, a nossa loja em parceria com ele, está trazendo, a gente está com toda a linha completa dele e ele está vindo, em breve eu vou divulgar a data e ele vai estar lá na nossa loja lá do Manoa. Já inaugurou a loja do Manoa? Não, a gente está nos últimos preparativos, mas possivelmente... Mas você vai inaugurar com os dois pés direitos, né? Isso, possivelmente será na próxima semana, assim que eu tiver a data, a gente já divulga aqui, mas Zona Norte, se prepare, que a gente está chegando. Zona Norte, se prepare, para você já estava preparado, porque já tem as lojas lá do centro da cidade, do Viera Alves Mall, e também o pessoal do interior, dá rapidamente o telefone para o pessoal do interior, que quiser contratar aí, quiser comprar os produtos. É o 92981108080, que é o celular e o WhatsApp da Vivo, e o 9236333604. Obrigada, olha, ainda, olha, eu vou falar uma coisa para vocês, o Mano a Cimento é uma pessoa que não existe, vou estar até agora aqui repetindo o meu caso, eu entendi, esse Augustinho, ele é super bonito, mas ele tem tudo de maquiagem, o que significa esse mais? Até agora, ele está querendo se batendo ali, não vou dizer, ele está querendo me botar em uma situação difícil, não vou dizer, ele é um gato, o Augustinho Fernandes, claro que entende, Luan, o bichinho, ele é super feio, entende maquiagem, mentira, ele não é feio, ele é o gatinho, para Ivan, para, Ivan está até agora me aperreendo o juízo, 11h41, eu quero aquele som, quando a gente, aqui, esse mesmo, o Ricardo está atenado, desde o primeiro de maio, Segredo do Cofre, hoje a festa vai em casa, só eu e você, ela vai ficar onde? ele, vem para cá, para esse lado aqui, isso, vem para cá, eu posso ficar aqui, vai para o outro lado, vem comigo, tu vai ficar do meu lado, vem comigo, vem comigo, fica aqui comigo, como é teu nome? Pietro, Pietro, me empresta aqui o telefone, me empresta aqui o telefone, vem mais para cá, isso, isso, fica de lado, para não ficar muito desgastado aqui, né, diretor? Pietro, foi tu que deu a dica para ela, foi? Você que disse os números, ela é tua mãe, Não, sabe o que, tia dele, tu trouxe? Ah, cadê a tua mãe, aponta aí, tá ali a mamãe, né, a mamãe é que está filmando, né, eu pensei que estava pegando um menino emprestado, para fazer rolê, eu faço esse aniversário de criança, eu tenho amigas assim, que me convidam para aniversário de criança, aí eu não tenho filho, né, eu levo os meus sobrinhos também, mas o dia que é meu filho, para os convidados, entendeu, porque cai bem a gente ser mãe, Pietro, tu está na escola, está estudando, manda um beijo para os teus coleguinhas, ali, 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 ali para o tio, vai, manda um beijo, ali, olha ali para o tio, ali, ali, na 2, lá onde tem as letrinhas, manda um beijo para o teu pai, tchau pai, tchau, tu vai voltar para casa, diz oi pai, oi pai, como é teu nome, o nome do teu pai? Rodolfo, 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 um beijo Rodolfo, diz, pai, um beijo, pai, um beijo, e por que você fala o nome do teu melhor amigo na escola? Davi Minogue, hã? Davi Minogue, como é o nome dele? Davi Minogue, Davi Minogue, olha lá nas letrinhas, olha lá nas letrinhas, Davi, amanhã a gente tem aula, diz, amanhã a gente tem aula, faz a perência, faz a peraça, segura aqui Roberta, fica aqui do meu lado, fica bem aqui isso, Roberta, tu estava em casa com o Davi mesmo, ou estava só tu sozinha mesmo em casa? Como era? Eu estava sozinha mesmo. Tu assiste o programa todo dia, te anotar todas as dicas? Sim, assisto o programa todos os dias, sou telespectadora, acompanho sempre, e estou sempre anotando as dicas, que você vai dando ao longo do programa. Eu não, né? Eu não, que o diretor, o Ivan, no caso. Porque eu fico com a minha cola, igual vocês em casa, eu fico com a minha cola aqui, ele acha que fica mais emocionante, eu não acho que fica emocionante. Você não acha que eu devia saber o segredo? Com certeza. Quem ia sair num dia, o segredo ia dizer tudo. Olha, deixa eu explicar uma coisa do segredo do cofre rapidamente, o segredo do cofre, ele é justamente para essas pessoas que estão assistindo o programa todos os dias, é por isso que o diretor, quando não sabe as outras dicas, ele nem gosta que eu relembre, porque quem está assistindo o programa todos os dias, sabe todas as dicas, né, Roberta? Como a Roberta, por exemplo. Né? Digita aqui o segredo para mim, Roberta. Um, nove, dois. Aperta a escrairinha. Pode ser, meu Deus. Olha aí, ó. Ai, meu Deus, tá vendo? Perdi a noção aqui. Ai, trancou, não. Trancou, não. Olha aqui, ó. Olha aqui. Olha aqui. que eu descobri o segredo, que eu ia dar dica para todo mundo, Roberta, chegar na minha frente e falar primeiro do que eu. É uma coisa, viu? Qual é, diretor? Esse aqui é o diretor, porque esse aqui é o sonográfico, é isso? É esse que ela vai levar? É. Vou dar esse pequeno. Oi, eles, eu vou aqui vendo, ela tá brigando comigo. Olha, vale do somente com assinatura e carimbo da diretoria. Diretoria do Salmo, né? Aqui, ó. Vale e compras, no valor de 500 reais, são oito lojas. Tu mora onde? Japinho. Olha, ela mora no Japiim, mas esse vale e compras é lá para o mutirão. Vai passear lá no mutirão. Vai lá no mutirão. São 500 pila. Com 500 pila, vale a pena? Agora não? Com certeza. Peraí, peraí, que ele tá com ação. Fala. Fala, o que você tá falando? Hum? Tu tá lendo, é? Ah, ele tá lendo. O que tu tava lendo? Minha cara tá bem embaixo da mesa, gente. Oi? Diz. Diz aí. Tu tá lendo lá na tela? O que tá escrito lá? Fala. Tu não é obrigado a falar nada, né? Eu não sou obrigada a nada, não é? Tu quer ficar trabalhando aqui comigo? Quer ficar trabalhando aqui comigo hoje, a manhã toda? Quer? Então também vai te deixar aqui comigo, tá bom? Tá? Não? Não? Tu vai, né? Obrigada, Roberta. Tá aqui, ó. E a gente vai pro intervalo com o Chora Boy. Aumenta esse som! Chora Boy, Chora Boy, se toca que cê me perdeu, que já não existe nós. Chora Boy, Chora Boy, vou rebolar na sua frente pra você ficar sem voz. Chora Boy, Chora Boy, se toca que cê me perdeu...